Música Além do 13º salário, uma ótima notícia acaba de sair para os beneficiários do INSS. Se você estava precisando de dinheiro nesse mês de março, foi confirmada uma boa notícia para você e para a sua família. Pagamentos do INSS serão liberados nesse mês de março agora a partir do dia 25 e você vai poder receber esses valores que sem dúvida alguma vai deixar você e sua família muito contente. Afinal, você vai receber esse pagamento antecipado na sua conta sem pagar juros algum e tudo será liberado de forma automática pelo INSS sem que você nem precise solicitar. Certamente essa notícia muito boa vai alegrar você e a sua família. Por isso eu peço para que você preste atenção nesse vídeo, assista ele até o final e entenda quem serão as pessoas beneficiadas. Pois o INSS já anunciou, foi publicado no diário oficial e é uma portaria que certamente vai ajudar você e também vai ajudar a sua família. Sem mais delongas então, vamos às explicações. Vou dizer quem vai ter direito, como você vai fazer para receber, mas também é importante que você faça parte de um dos canais que luta todos os dias por você e pela sua família. Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do INSS, então eu convido você a clicar agora nesse botãozinho vermelho que tem embaixo escrito INSCREVER-SE, pois inscrito aqui você garante um acesso diferenciado às melhores notícias, atualizações e surpresas do INSS. Pois todos os dias no nosso canal a gente luta para que você e sua família tenha mais direitos e também para que você sempre fique por dentro das melhores notícias. Aquelas notícias que vão te interessar e que realmente vão te ajudar. Pois nos dias atuais são muitas as fake news e são muitas notícias tendenciosas que às vezes acabam beneficiando políticos de um lado, beneficiando políticos de outro, porém aqui você encontra somente a verdade para você e para sua família viver ainda melhor. E como então, para viver melhor nos dias atuais, nós precisamos de dinheiro, pois as coisas estão ficando mais caras, as pessoas estão enfrentando sofrimento para comprar remédio, para comprar alimentos, pois no último mês, alguns alimentos registraram uma alta de mais de 5%. Temos agora uma projeção para um aumento no preço dos remédios em torno de 10%, dependendo, claro, do remédio a partir do mês de abril. Enfim, são inúmeros os efeitos que estão sendo provocados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia que estão impactando o bolso do aposentado e do pensionista do INSS. Nós sabemos que o dinheiro não traz a felicidade, porém a falta dele pode sim trazer a infelicidade quando as pessoas passam a enfrentar dificuldades financeiras, tendo conta para pagar, tendo familiares para sustentar. Isso realmente é algo que ninguém merece e por isso nós estamos aqui para te ajudar a ficar bem informado. Para te ajudar a ficar bem informado, então, nós temos sim essa boa notícia que o governo anunciou que vai antecipar o 13º salário para os meses de abril e maio, porém vai ter pagamento antecipado ainda antes, que vai começar agora a partir do dia 25 de março e você precisa entender quem vai ter direito e como isso vai funcionar. Pois o 13º salário foi publicado no Diário Oficial da União um decreto. Esse decreto, assinado pelo próprio presidente Bolsonaro, de número 10.999, definiu então que o 13º será pago em duas parcelas, sendo a primeira parcela no mês de abril e a segunda parcela no mês de maio. Ou seja, o pagamento do 13º vai vir nos últimos dias do mês de abril e nos primeiros cinco dias úteis do mês de maio e também, da mesma forma, vai vir nos últimos dias do mês de maio e nos cinco primeiros dias úteis do mês de junho. Esse pagamento já está confirmado e diz respeito ao 13º. Agora, um outro pagamento que o INSS liberou e resolveu antecipar para ajudar famílias de todo o Brasil foi através da portaria assinada e publicada no Diário Oficial de número 1420. Essa portaria definiu a antecipação dos pagamentos do salário do INSS que serão posteriormente parcelados em 36 meses. Mas como isso funciona? O INSS resolveu ajudar as famílias das pessoas atingidas pelas fortes chuvas nesse Brasil afora, onde muitas cidades têm enfrentado dificuldades por conta de desmoronamento, dificuldade de acesso à água potável, à alimentação e, por isso, o INSS resolveu antecipar o pagamento do salário desses beneficiários dessas cidades. As cidades, para você saber se você vai ter direito, eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado onde você vai poder consultar para saber se a sua cidade está inclusa nessa lista de pessoas que terão um pagamento adiantado no salário do INSS já a partir agora desse mês de março, a partir do dia 25. Para consultar vai ser muito simples, os pagamentos vão ocorrer com uma solicitação feita no próprio banco que você recebe ou, então, caso você tenha algum problema do seu nome não estala na lista, você deve ir até o INSS e solicitar para que eles revisem essa situação e liberem o seu pagamento. Nós sabemos, então, que essa liberação envolvendo, então, esse benefício do INSS será feito de forma automática e não vai ser cobrado juros, pois as pessoas que vão receber esse salário adiantado vai ser para pagar suas despesas, pagar suas contas e ajudar-os a enfrentar esse momento difícil causado pelas fortes chuvas. Para receber esse valor, como eu já disse, você vai até o banco ou o INSS para verificar se o seu nome está na lista e a lista das cidades eu deixei aqui na descrição. Esse pagamento, posteriormente, será parcelado em 36 meses, onde cada mês vai ter um pequeno descontinho no valor do seu benefício para cobrir esse certo empréstimo que o INSS fez para ajudar você e a sua família. Clique no link que eu deixei ali na descrição, pois, certamente, através desse link, você vai encontrar todas as informações necessárias para saber se você tem direito ou se alguém da sua família vai poder receber, pois milhares de cidades foram atingidas por isso por todo o Brasil e o governo federal, através dessa portaria, resolveu ajudar você e a sua família. Agradeço muito por você assistir esse vídeo até o final, entender todos os detalhes e se você quer sempre receber boas informações como essa que ajudam você e sua família, eu convido você a se inscrever agora aqui no canal INSS Notícias Oficial para sempre receber boas novidades e para sempre estar informado sobre assuntos do INSS, assuntos que interessam aposentados e pensionistas. Agradeço a atenção e carinho de todos, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. Agradeço a atenção e carinho de todos,